Treinando de olho na Copa São Paulo de Futebol Juniores, o comercial tem em seu elenco 30 jogadores, mas apenas 25 devem embarcar para Bauru. Aquele que estiver com mais bem preparado, estiver com mais bem, é como se diz assim, determinação, tanto na parte física, como psicologicamente, como tecnicamente, é os que vão. Não dizer desmerecendo as coisas que vão ficar, mas o futebol é assim mesmo, de 30 a gente tem que levar 25, para que a gente só assim represente não só o Campo Maior, como todo o Piauí e represente bem. O comercial tem em sua meta, dois goleiros que brigam pela posição de titular. São dois companheiros, um brigando pela vaga, mas na hora resolve qual é o melhor. A gente está trabalhando para ganhar a posição de titular, mas aí todo goleiro bom também, estamos trabalhando para ver qual o professor vai botar de titular. Para os goleiros Dedê e Gilson Kempis, a Copa São Paulo tem um significado especial. A vida tem dois goleiros, os atletas também, pegar um time grande, sair fora do Piauí e fazer a carreira fora do time grande. Uma janela aí para mim, trabalhar bem, vamos ficar logo por lá, os times lá dão uma olhada e é isso, estamos trabalhando para isso, um objetivo lá mais na frente, para a gente ficar com o time de lá mesmo. Se no gol Dedê e Gilson Kempis estão prontos para a Copa São Paulo de futebol juniores, é no ataque que o time azulino de Campo Maior aposta todas as suas fichas. O Eliton foi artilheiro do Campeonato Piauíense com 11 gols e artilheiro do comercial na Copa Norte com 3 gols. O garoto diz que está pronto para a Copa São Paulo. É isso que eu estou trabalhando para ter êxito lá em São Paulo e conseguir fazer os gols e ajudar o comercial, para passar nessa tão importante classificação agora de fase no comercial. O campeão piauiense sub-20 está no grupo F, com Noroeste, Luverdense do Mato Grosso e Fluminense do Rio de Janeiro. Brinquedo técnico do comercial avalia o grupo de forma positiva para o time comercialino. A gente sabe que aquelas categorias de base de São Paulo, tanto os times do interior como da capital, tem uma base forte. O Fluminense ninguém nem se fala, outra que tem uma categoria forte. O Luverdense a gente não conhece muito bem como é a categoria deles, mas pelo time que está na Série B, eu acredito que eles devem ter um plantel também de categoria forte também. Bom, a gente vai fazer o nosso trabalho, vai fazer o nosso trabalho, para que só assim a gente consiga esse e a classificação, que é o que eu mais falo agora, e estou confiante. Dia 3 de janeiro começa a Copa São Paulo. Até lá o preparador físico, Ítalo Alves, já tem tudo planejado para aderçar os jogadores voando baixo. A gente vai intensificar um pouco mais os trabalhos a partir da próxima semana. Agora, essa parte da semana, a gente está trabalhando mais com bola, mas vamos, durante a semana, intensificar mais os trabalhos, vamos fazer um trabalho físico mais intenso, para que nós possamos chegar lá e fazer uma boa apresentação.